Não deixa com ele, brecadão de HBS, geral sabe como é Levanta a mão no baile, quem já foi do jacaré É o jacéu, jacéu, jacaré, é o jacéu, jacaré Essa aqui é pra quem pode, quem não fecha, mete o pé É o jacéu, jacéu, jacaré, é o jacéu, jacaré Muito dinheiro no conto, pegando várias mulheres Não ando de qualquer jeito, geral sabe como é Brecadão de HBS no passinho do jacaré Vem batendo o pé, vem, vem batendo o pé Vem batendo o pé, vem, vem batendo o pé Vem batendo o pé, vem O Passinho do Jacaré É o Jac, é o Jac, é o Jacaré É o Jac, é o Jac, é o Jacaré Essa aqui é pra quem pode Quem não fecha, mede o pé É o Jac, é o Jac, é o Jacaré É o Jac, é o Jac, é o Jacaré Muito dinheiro no conto Pegando várias mulheres Não ando de qualquer jeito Geral sabe como é Brecadão de HBS O Passinho do Jacaré Vem batendo o pé Vem batendo o pé Vem batendo o pé O Passinho do Jacaré O Passinho do Jacaré Vem batendo o pé, vem, vem batendo o pé No passinho do jacaré Vem batendo o pé Vem, vem batendo o pé Vem, vem batendo o pé No passinho do jacaré No passinho do jacaré No passinho do jacaré Obrigado.